Música É Rony, tá contemplando aí, né? Mais a conta, meu amigo. Os passeios que a gente faz com o Rony são realmente fantásticos. Agora deixa eu te falar, essa aqui é qual? Essa aqui é a Cachoeira do Paredão. Depois de uma caminhada de 3,2 km, nós chegamos aqui na Cachoeira do Paredão e a Cascata do Limoeiro, né? Que tratamos aqui também como o Complexo do Paredão. É, a gente já esteve na Cascata, né? E agora a gente tá aqui curtindo esse Paredão. Que é por causa desse monte de pedra, parece um queniozinho aqui que a gente tá no meio dele. É, realmente, né? O pessoal antigamente costumava colocar os nomes muito óbvios nas cachoeiras, né? Então nós temos aqui a Cachoeira do Paredão, a Cascata do Limoeiro, porque aqui tinha a Fazenda do Limoeiro e que deu o nome a Mata, né? E depois vamos nos Derrubados. Você já sabe a origem do nome do Derrubado? Me conta lá. Lá eu conto. Porque o Alex falou também que era interessante e a gente vai curtir isso. E aqui, gente, tá no meio da mata, né? Por isso que o sol já até se escondeu ali. Tá cedo ainda e o sol já está se escondendo. Mas é um lugar muito preservado, muito bonito. Isso aqui ser transformado em parque foi uma grande vitória pro mundo, né? Com certeza, né? Isso aqui é o pulmão da nossa Ipoema, o pulmão da nossa Itabira. E é uma luta da comunidade, né? Depois vão estar mostrando essa história aqui, essa preservação dessa mata, uma história muito bonita. E graças a Deus nós temos esse pulmão verde aqui pra gente. E só pra vocês entenderem, você chega à sede do parque, pode visitar aquelas salas contando a história da região, né? Tem também a trilha dos sentidos. E aí você vem nessa trilha, que é maior, 11 quilômetros ao todo, né? Entre e de volta dá 11 quilômetros pra conhecer os quatro principais atrativos do parque, né? Cachoeira do Paredão, Cascata do Limoeiro, Cachoeira do Derrubado e a Gruta do Limoeiro. E é o trajeto que a gente está fazendo hoje e mostrando pra vocês. Aí chega aqui a 3,2 ou a 3,5 quilômetros que a Cascata já tem essa parte maravilhosa. Eu vou curtir mais um pouco aqui, vou sentir esse ar puro, né, Rony? E aí vamos lá pro Derrubado? Vamos pro Derrubado. A história é bonita? É bonita. Então daqui a pouco você vai saber. Nós vamos apertar o Rony e ele vai contar pra gente. Eu tô aqui no Parque Estatual Mata do Limoeiro em Poema, um lugar lindo. E como sempre, com o Damper nos pés. Eu tô descansando um pouquinho aqui, ó, com uma agulha gelada e Damper. Só que antes de falar dos produtos, eu quero que vocês vejam um recado. Olha aí. Se sentir bem é ser autêntico. É tomar suas próprias decisões. E escolher seus próprios caminhos. Ser dono da própria história. A história da Damper é sobre ser você. A qualidade dos calçados Damper te acompanha em todos os momentos do dia. Com várias cores e modelos, é casual e moderno. Da cidade, da estrada, da piscina. Aproveite todas as possibilidades que a Damper tem pra você. Damper Calçados. Seu bem-estar natural. Vocês viram, né, gente? Damper é o ideal pra você viajar por Minas, pelo Brasil e pelo mundo, com seu próprio estilo. A Damper tem a linha veredas, que tem sandálias maravilhosas, e também a linha de chinelos tradicionais. Que a cada temporada, vem com novos modelos. Cada um mais bonito do que o outro. Então, faça como a gente. Viaje com o Damper. Seu bem-estar natural. E agora nós vamos fazer a receita aqui, na pousada Cachoeira Patrocínio Amaro. Um lugar encantador. A Cachoeira Patrocínio tá no fundo. No fundo lá. Olha que delícia, gente. Olha que vida difícil a minha. Adios, o que você arrumou pra nós aqui, pra receita de hoje? Elaborei aqui um prato que chama-se franguada. Um prato feito com frango, uma feijoada feita com frango. Então, hoje nós vamos desempregar alguns porcos. Com certeza. Vamos dar. Como diz o outro, força pras galinhas e pros frangos. É uma feijoada mais light. Mais light. Totalmente light. A gente sabe que a feijoada atual também, os porcos estão sendo engordados de uma forma muito mais light, mais saudável. A gente sabe que as duas têm espaço, né? Com certeza que tem. A tradicional e a nossa. Pra quem quer uma coisa mais light, é essa aqui que é indicada. Então nós vamos fazer agora uma feijoada de frango. Eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso. E você que quer fazer uma receita deliciosa, tem que comprar no Horte Sul o novo conceito de sacolão na região metropolitana de Belo Horizonte. São várias lojas prontas para te receber. Com tudo que um sacolão tem. Verduras, legumes, frutas e também ingredientes de padaria e de supermercado. Além de açougues bem montados com carnes novinhas. O seu Enio Barbosa não abre mão. Lá, os bois são abatidos de dois em dois dias. Não tem aquela de você comer carne de seis meses, um ano congelada, não. Lá é carne novinha. Por isso que você tem que conhecer o Horte Sul. Entre no site, veja uma loja perto da sua casa ou no caminho do seu trabalho. Na hora que você estiver voltando para casa, você compra que a sua família vai ficar muito bem servida. Horte Sul, o sacolão que tem os melhores produtos para a sua receita. Vamos contar os ingredientes? Sim. Anote aí o que você precisa para fazer a receita de hoje da aviação Cipó com esse cenário maravilhoso. 250 gramas de arroz. 300 gramas de coxinha da asa de frango. 300 gramas do meio da asa de frango. 200 gramas de linguiça defumada. 250 gramas de feijão preto. Uma cebola pequena cortada e fatiada. Três folhas de louro. E meia colher de tempero de sal e alho. Caseiro. É pela janela que a tradição mineira acontece. Histórias são contadas e corações conquistados. Pela janela, nossa culinária encanta quem passa. Quando se abre a tramela, a paisagem nos faz suspirar. Pela janela, somos recebidos com muito carinho. E é por ela que todo mineiro conquista belos horizontes. Precisa alugar um carro? Uai, Loca Gerais. Acesse locagerais.com ou ligue 3491-0345. Eu adoro cavalgada. E pra gente que anda muito, a cela tem que ser de qualidade. Eu estava passeando em Tiradentes e fui a dores de campo conhecer a indústria e comércio de couros Andrade. Ou selaria Andrade, do Tuquinho. De uma família tradicional na produção de selas e demais acessórios para cavalgadas. Fiquei surpreso com a variedade de produtos da loja e também com a qualidade. Comprei uma cela pra minha esposa, a Silvia, e ainda ganhei uma para o leilão da Pai de Piracema. Tuquinho, que é grande empresário, também tem um grande coração. E eu indico pra você que quer comprar selas e acessórios para cavalgadas de qualidade, selaria Andrade em dores de campo. Eu assino embaixo.